Nesse momento, a atenção do mundo está voltada para o conflito militar envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E isso tem causado uma instabilidade global. É nesse contexto que algumas pessoas acreditam que a Bíblia teria profetizado, no livro de Ezequiel, capítulo 38, o protagonismo da Rússia nesse conflito e não apenas isso. Que a Bíblia também teria profetizado, pelo próprio nome, o presidente russo Vladimir Putin. Será que realmente essa interpretação está correta? Olá, me chamo Paulo Roberto e esse é o canal Interpretando as Escrituras. Hoje vamos falar sobre o capítulo 38 de Ezequiel, o que algumas pessoas acreditam que ali é uma profecia que fala sobre a Rússia e que fala sobre o Vladimir Putin, o presidente atual russo. Será que é verdade? Vamos ver. Ezequiel, capítulo 38, versículos 1 a 5. Diz o seguinte. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, Volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mezec e Tubal. Profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Mezec e Tubal. Fartiei que te envolvas, porei anzós no teu queixo e te levarei a ti e todo teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vertidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, peças e etíopes e put com eles, todos com escudo e capacete. Então, esse é o texto de Ezequiel que algumas pessoas acreditam que está aqui se referindo a Rússia e especificamente ao presidente Putin. Como é baseada essa interpretação? É da seguinte maneira. Eles acreditam que Rus, no versículo 2, príncipe de Rus, na verdade seria Rus, seria Rússia, porque há uma semelhança fonética entre as duas palavras. Há também a compreensão de que Mezec seria uma referência a Moscou, capital da Rússia. Que Tubal seria uma referência a Tobolsky, uma outra cidade russa. E que Putin, no versículo 5, seria uma referência a Putin. Então, assim, entendem essas pessoas que aqui é uma referência a Rússia, é uma referência ao presidente russo atual Vladimir Putin. E que, então, essas movimentações militares que estão acontecendo nesse momento em relação à Ucrânia, isso seria o início de uma movimentação que iria se expandir, o que irá se expandir, até chegar ao ponto de atingir Israel. Então, nesse contexto, Vladimir Putin seria o anticristo, ele atacaria Israel. Essa é a interpretação que alguns têm dado a esses versos do capítulo 38 de Ezequiel. Será que essa interpretação é correta, é verdadeira? Será que realmente a Bíblia está falando disso, profetizou sobre o próprio Vladimir Putin? Será que realmente é dessa maneira? Vamos fazer três considerações sobre isso. Primeiro, rôs não é Rússia. Rôs não significa Rússia. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Veja, eu estou aqui com o dicionário hebraico-português e também aramaico-português. Quando você, então, analisa a palavra que aqui está escrita rôs, no hebraico é rôs. E essa palavra significa cabeça, chefe, líder, elevado, melhor, o maior, principal, etc. Todos os significados têm essa ideia de o maior, o melhor, o chefe, o cabeça. Essa palavra, rôs, que aparece no hebraico, nunca na Bíblia se refere a um lugar, a uma terra, a um povo. Nunca. Portanto, essa palavra não pode significar Rússia e nenhum outro país. Ok? Porque o sentido dela é cabeça, chefe, etc. Tanto é que aqui eu tenho uma outra Bíblia, que é a Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel. E nessa Bíblia está traduzida da seguinte maneira. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mezek. E continua o texto. Percebe que aqui, rôs foi traduzido como chefe. E esse é o significado. Portanto, não é príncipe de uma terra. É o príncipe principal, o príncipe chefe, o cabeça. Esse é o significado aqui. Portanto, o rôs não tem nada a ver com Rússia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. Putin não é o presidente Putin. Putin não se refere ao presidente Vladimir Putin. E por quê? Simples. Porque Putin é, na verdade, um dos filhos de Can. Você vê isso em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Lembra os filhos de Noé? Sem, Can e Jafé. E Putin era um dos filhos de Can. Mais tarde, Putin vai se referir a um povo ou uma terra. Quando a gente chega em Ezequiel, o sentido de Putin é de um povo. Agora, que povo seria esse? Bom, os assiriologistas identificam Putin como sendo a Líbia, ao norte da África. E a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduziu Putin por Líbia também. Essa é a compreensão tradicional. Tanto é que a famosa versão bíblica King James, de 1611, que eu tenho aqui, aqui, na King James, também foi traduzido por Líbia. Essa é a compreensão. Putin se refere à Líbia ou aos moradores daquela região. Ok? Então, não tem nada a ver com a Rússia. Não tem nada a ver com Vladimir Putin. Essa interpretação simplesmente não se sustenta. Dessa maneira, como alguns têm apresentado. E a terceira consideração, para a gente encerrar, é sobre o que trata, então, Ezequiel 38. O que significam Gog e Magog nessa profecia? Nós fizemos um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre Ezequiel 38 e o que significa a expressão Gog e Magog. Qual o princípio bíblico adotar para interpretar essa profecia? Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo o link onde você pode assistir esse vídeo de Gog e Magog aqui no canal e ter uma compreensão sobre o que trata esse capítulo ou essa profecia. O que podemos dizer é que Ezequiel 38 não se refere a um conflito militar nos tempos atuais envolvendo o Israel étnico ou literal. Essa profecia de Ezequiel deveria ter se cumprido no passado se Israel tivesse aceitado os planos de Deus. Como Israel não cumpriu as condições desse plano, essa profecia deixou de ser cumprida para o Israel literal. Ela terá um cumprimento ainda não mais com a terra de Israel, mas com o Israel espiritual. E isso é explicado pelo profeta João em Apocalipse 20, versículo 8. Agora, os detalhes que estão aí nessa profecia não se cumprirão de maneira como estão aí, porque essa profecia, como eu disse, deveria ter se cumprido no passado, deixou de se cumprir, se cumprirá no futuro, mas não envolvendo todos os detalhes que estão escritos aí em Ezequiel 38. Mas podemos garantir, pela análise bíblica, de que Ezequiel 38 não se refere à Rússia e muito menos ao presidente Vladimir Putin. É bem verdade que em outros lugares, em outras profecias, a Bíblia menciona o espírito de guerra, nação contra nação, e dentro desse esquema, sim, a Rússia e todos os outros países estão envolvidos nesse cumprimento. Mas sobre o atual conflito entre Rússia e Ucrânia não é a profecia de Ezequiel. A profecia de Ezequiel não trata disso. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe seu like. Também deixe um comentário aqui no canal, que é muito importante. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.